Então, meu amigo, a empresa fez o contato com meu pai, com meu irmão, que são as pessoas que moram na propriedade. São pessoas sem extinção. Meu pai é analfabeto, meu irmão sabe lendo só. E eles chegaram sem ter nada marcado e venderam a ideia do sonho de mudar de vida. O sonho das energias eólicas, o sonho dos ventos. E não é bem assim. A empresa chega fazendo toda uma alteração da paisagem, modificando a paisagem, modificando o meio ambiente, desmatando, modificando tudo. E vende aquilo como sendo a melhor coisa do mundo e paga, mísero, um real por hectare. Então, a propriedade do meu pai lá tem em torno de 415 hectares. Dos quais, 118 está sendo utilizado pela empresa, arrendado pela empresa. E o contrato diz que, durante os três primeiros anos, eles vão pagar um real por hectare. E o pagamento é anual. O proprietário achar que está recebendo alguma coisa. Então, entrou já dois anos seguidos, 1440 e alguma coisa, na conta do meu pai. E é isso que eu estou reivindicando aqui. Tipo, os proprietários sabem que a terra deles vale alguma coisa. Vale, é um arrendamento para algo de uma magnitude gigante. E que tem que ser pago, muito melhor. Tudo bem que, quando estiver implementado, vai ter N mudanças, vai. Mas, pelo menos, esses proprietários vão ser melhores bem pagos. Mas, nesse momento de estudo e de implementação, é um pagamento irrisório. É R$1,00 por hectare, na época do estudo. E da implementação, é R$2,00 por hectare. Ou seja, vai receber R$2,80 no final do ano. Isso é um valor irrisório. Eles aproveitam da questão da falta de instituição da maioria dos cidiantes. Infelizmente. E, na contramão de tudo isso, quem vai explorar essa área vai ganhar dinheiros valorosos. Exatamente. E é exatamente por causa disso a minha revolta. Porque eu sei que é um empreendimento que gera muito dinheiro. Muito dinheiro. Só a quantidade que é paga para os estudos é um valor exorbitante. Para a implementação, é outro valor exorbitante. Então, por que que, por si diante, é um valor irrisório de R$1,00 por hectare? Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe.